Então, boa noite a todos. São pontuais 19 horas e 30 minutos. Eu havia marcado com vocês, né? Hoje, um pouquinho mais tarde, tá certo? Porque eu tive que ir com minha filha para a pediatra, para saber se tudo certo. Então, foi de 5 horas, eu fico medo de não dar tempo de chegar, por isso que adiantei os 20 minutos, mas deu tempo. Hoje é 17 de novembro de 2020, certo? É terça-feira. E essa é a nossa aula de design que eu faço para a Ueli. E um SPI que atua a todos vocês, certo? Eu vou esperar um pedaço aí, né? O pessoal está falando aí que está com dificuldade de entrar no Blackboard, certo? Eu vou comunicar aqui a coordenação de curso. Coloca aqui a ligada. Bom, o pessoal está entrando aí, né? Pois é, né, Samuel? Vocês me escutam bem, né? Acho que sim, né? Beleza, cara. É, o pessoal está fazendo talento aqui no grupo. Vamos esperar aí, né? Um sete e dois, esperar mais alguns minutos, né? Entendi. Temos vários avisos para dar hoje, certo? Vamos esperar uns dez minutos aí, né? Vamos esperar uns dez minutos aí, né? Ó, Víto, beleza? Boa noite. É, pressa tá, não, velho, tá? É, tá ruim, né? Ui, né? Tchau, tchau. 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 É isso. É verdade. Tá faltando muita gente ainda, tá? Não muito. É verdade, cara. Oito, nove pessoas, né? Esperar mais cinco minutos, né? Tchau. 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 que vocês tiverem. O que vocês tiverem? Vou apresentar... Ih, tá todo mundo caindo, né? Vou apresentar pra vocês rapidinho o meu bebê, certo? Já que todo mundo deu esse presente pra gente, das fraldas. Vou deixar ela um pouquinho aqui pra vocês conhecerem. Vou ligar minha câmera rapidinho, certo? Tá? Deixa os demais entrarem aí. Nossa. Vou pegar a câmera, certo? Vou ligar a câmera. Só um minutinho aqui que eu vou abrir a câmera pra vocês verem ela. Eu vou dar os avisos e a gente toca a aula, certo? Pra não atrasar muito. Tá, tá, tá. Ó, eu vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Ó, esse aqui é a minha bebê, ó. Todo mundo consegue ver? Então, gostaria de agradecer a todos aí pelo presente, certo? Pelos presentes, na verdade, as fraldas. Ela tá aqui toda prontinha, ó. O nome dela é Liz, certo? É Lizê. Então, gostaria de deixar aqui registrado, né? Agradecimento meu, da minha filha, da minha esposa, dos meus pais, certo? Pelos presentes, foi as fraldas que vocês me deram. Eu encontrei com o irmão, sábado, retrasado. No caso, esse que passou aqui, o anterior, né? E ele me deu, certo? Falei rapidinho com ele, né? Porque ele tava com pressa. Mas ela tá aqui, ó. Tá com... Ela nasceu na segunda-feira, né? Não tá com oito dias, tá certo? A gente foi no pé de nada. Agora tá tudo bem com ela. Ó. Acho que todo mundo veio aí, né? Muito linda. Obrigado, obrigado. Certo? Depois eu mostro uma foto melhor pra vocês verem aqui. Ela tá dormindo. E manhã vai aqui agora, certo? Obrigado a todos aí pelo presente, certo? Pela lembrança. Obrigado. Eu tô no apartamento dos meus pais, né? Que todo mundo já sabe que eu moro em Campina. Vamos começar uma aula aqui, né? E vim pra achar uma pessoa pra ter ela, né? Eu já avisei a vocês essa história, né? Ficou certo, certo? Terei esses... Obrigado. Obrigado a todos. E nesses cinco dias aí, né? Ela nasceu na segunda-feira. Dia 9 de novembro, né? Como todo mundo sabe. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Cinco dias. Sábado, domingo. Segunda-feira. Não dou uma segunda-feira. Certo? Então, oficialmente, voltei ontem pra época de software, certo? E vocês, no caso, é a turma que eu dou uma peça. Então... Conforme eu já tinha falado na semana passada, né? Eu já tinha até combinado com vocês, previamente, a gente fazer mais pra frente algumas aulas de reposição. Tá certo? Pra que vocês não tenham... Esse prejuízo, né? Que a gente... Dessa minha licença, certo? Pra ter um dado que vocês são a turma de P1. Então, a priori tá mantendo aquela data que eu falei, né? Do dia 26, quinta-feira. Tá certo? Mas vamos aí validando. Vamos fechando isso aí. Até que a gente chegue no prazo ideal. É... Eu vou abrir aqui rapidinho o calendário de provas de vocês. Pra gente bater um papo bem rápido. Eu tô abrindo ele aqui. Pra gente fazer um pequeno... Tem que ter uma ferramenta aqui, certo? É... Pra web, nossa... Ela vai ser... Me confirme aí, por favor, pra ver se eu tô errado. Mas nossa prova, ela vai ser 1º de dezembro. É isso mesmo. Se tiver com o calendário fácil aí na mão. Então, se realmente for essa data de 1º de dezembro... Hoje é 17, né? De novembro. Certo? Dia 24, a semana que vem. Então, a nossa prova já é daqui a 15 dias, né? Se não me engano. Eu tenho quase certeza disso. É... Então, como é que vai funcionar, certo? Hoje a gente vai ter introdução ao jQuery. Eu já ministrei o jQuery pra turma do P2. Isso. Daqui a 15 dias, nossa prova, né? Tô com o calendário de vocês aqui aberto, certo? É... Então, hoje a gente vai ver... Isso. Hoje a gente vai ver jQuery. Certo? E eu tô pensando que na semana que vem a gente fazer uma... Uma grande revisão. Uma mega revisão aí. Pra vocês... Né? Pra que a gente possa... Te dar aí... Te dar aí... Certo? Todo mundo concordar. De falar com a prática. Já vou de casa, certo? Fica melhor de... De... E eu consigo dar uma suporte melhor a vocês, tá certo? Beleza. É... A priori tá mantido em 26, né? Nossa aula extra. Como eu também já tinha falado. Tá certo? E nossa prova de segundo estágio, ela também vai seguir o mesmo formato. É... Que a gente se inscreve no primeiro estágio. Tá certo? Fiquem tranquilos. Então, a prova vai ser mais... Mais curta, né? Todo mundo reclamou aí que a prova foi bem extensa no primeiro estágio, certo? Eu tive um feedback de muitos alunos. Então, podem ficar tranquilos que eu vou dar uma diminuída. Na extensão da prova. Pra que vocês possam fazer. Eu devo estar passando aí pra vocês em breve uma lixa de exercícios. Pra que vocês se fixem novamente, tá certo? Como a gente tinha tido nossa última aula de evolutiva. A gente não teve mais aula teórica, né? Nas três semanas. Mas eu percebi aí na prova rapidinho, né? E percebi também aí na... Na... Na vinte de exercícios. Que muitos de vocês aí, pelo menos a parte lógica. Vocês até desenrolaram, né? Então, isso é importante pra que a gente possa ter... Esse feedback de uma maneira mais prática. E conseguir ter uma noção real de como é que vocês estão. Em relação ao desenvolvimento, certo? Eu já ia pro assunto. Deixa eu só compartilhar a minha tela aqui com vocês. Aquele mesmo esquema que eu falei, certo? Como eu tô só com o monitor. Eu vou ter que compartilhar a tela inteira. Deixa eu fechar algumas abas aqui. Então, quando eu compartilhar a tela inteira. Eu não vou conseguir ver o que vocês estão falando, tá certo? Então, eu vou ficar trocando a minha tela aqui. Eu tô sem retorno de monitor. Peço todo mundo aí valendo que eu vejo as cores, certo? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Vê se vocês veem a minha tela. Aqui sim, né? Já, eu tô no WS Code aí rapidinho, certo? Eu vou trocar de tela. E quando vocês forem me chamando, eu vou voltando pra cá, certo? Beleza. Então, pessoal. Fala, irmã. Rapaz, irmã, você perdeu. Acabei de mostrar a minha filhinha pro pessoal, viu? Ah, teve a foto, né, cara? Mas, no final da aula, eu boto a foto pra vocês virem dela comigo, certo? Ah, legal. Que bom, cara. Vê rapidinho que ela tá... Mas, no final da aula, quando eu encerro a gravação... Obrigado, cara. Obrigado aí pelo presente. Obrigado pela atenção, certo? Você ter pedido esse trabalho de ter vindo aqui deixar. Pena que a gente não pode conversar muito, né? Mas, pra passar aí a pandemia, a gente... Marca com vocês, beleza? Na aula, eu mostro a foto. Vamos ver aí. Beleza. Como eu tava falando no VS Code aí, eu vou trocar a troca nas telas, certo? Então, eu vou falar um pouco sobre o jQuery. O jQuery, né? Joia. O jQuery, ele é uma das principais, se não for a principal API do JavaScript, tá certo? Então, a maioria das aplicações que a gente cria hoje, é... Aplicações interpretativas, né? São aquelas aplicações que rodam no navegador. Elas têm essa necessidade, né? Onde você tem uma implementação de JavaScript. Porque essa implementação de JavaScript, ela manipula os elementos de HTML, né? A gente cria os botões, a gente cria os campos, a gente cria... Aqueles elementos que vocês já vêm estudando, né? E essa manipulação, às vezes, se você desenvolver toda aplicação, né? Em HTML, ela às vezes fica muito... Vou usar um termo um pouco chulo, mas é um termo que ela é muito usada pelos programadores, né? Fica uma aplicação rasa, né? E, ao contrário, se você usar... Toda aplicação... Vocês não estão vendo minha tela, não? Olha o mouse, ó. Tá travada. Peraí. E agora? Acho que agora todo mundo vê, né? Beleza. E... Beleza. E como eu estava falando, né? Então, se a gente usar uma aplicação toda HTML, ela fica um pouco rasa, né? A gente está chamando manutenção, certo? Se a gente usar uma aplicação toda feita em JavaScript... Beleza. Fica muito pesada. Eu percebi na prova, né? Percebi na legítima, que alguns de vocês responderam, né? Fizeram algumas das questões da lista. Responderam mais com código de JavaScript. Outros responderam mais com código de HTML, né? E tem gente que, por exemplo, vai emitir um alerta para a tela, emite um alerta em HTML. Tem gente que emite um alerta para o JavaScript, né? Então... É muito relativo, né? O que é que eu boto em HTML, o que é que eu boto em JavaScript, certo? Dentro de cada aplicação. Pensando nisso, né? A comunidade de desenvolvimento de software, ela criou dentro do JavaScript, uma API, na verdade, é um conjunto de Libs, uma grande API, que justamente faz a intercalação desse processo. Até alguns de vocês aí já devem ter tido a curiosidade. Como é que o JavaScript manipula HTML diretamente, né? Por exemplo, nós temos feito alguns exemplos que quando você aperta um botão, a gente chama função no JavaScript, né? Mas é no sentido direcional, né? HTML e JavaScript. E a gente... Alguns de vocês, inclusive, eu não mostrei como é que a gente faz o inverso, né? Como é que o JavaScript manipula HTML, né? Manipular, quando eu falo, é manipulamento. Não é só chamar, não, certo? E para isso surgiu o jQuery. JQuery. Aí sim, passando slide, né? E o objetivo dele é utilizar uma noção de persistência, certo? O que significa persistência? Persistência é você conseguir instanciar um elemento. A instância significa dizer que você chama ele e volta necessário, dependendo da condição do momento, dependendo da regra que você utiliza, certo? E que você manipula dados temporariamente. Então, existe, por exemplo, situações que você não necessariamente precisa ir para o banco de dados para captar informação, certo? Se o usuário está acessando um dado sistema, se o usuário está acessando uma dada página, um dado site. E ele autentifica ali. E aquela autenticação, às vezes, não vai direto para o banco de dados, não, certo? O software, ele recupera uma parte do banco. Aquela parte do banco, ela fica hospedada temporariamente em variáveis. As estruturas de dados que o próprio JavaScript criou, e ele fica em cache nisso, certo? Porque, justamente, você faz a autenticação com o servidor, e essa autenticação, ela precisa ser manipulada via internet. Seja via HTTP, via P2P, se for uma aplicação ponto a ponto, certo? Então, o tráfego de informações, ele é feito via internet. E esse tráfego de internet usa o protocolo HTTP, que é na porta 80, né? Acho que todo mundo já ouve falar, né? E esse, digamos, processo de levar e trazer essa informação via HTTP, massa, ele é chamado de persistência, tá certo? Aí, para isso, tem duas, digamos assim, duas estruturas. Tem uma estrutura chamada de JSON. A gente não vai entrar muito a fundo nela hoje, certo? O que dá mais ou menos essa anotação? No caso, o JSON, ele dá uma anotação que você... Toda e qualquer mensagem que você trafega na internet, você trafega a partir de texto. E esse texto, ele precisa ser recível, né? Por ambas as partes, seja na parte do cliente quanto na parte do servidor, certo? E o cliente, ele só consome aquela API que o servidor, ele autoriza ele a consumir. Então, para isso, sejam os objetos que a gente cria, sejam as estruturas que a gente cria, elas precisam ser declaradas na rede. Por exemplo, vamos supor que você crie uma aplicação que ela tem 10 objetos, tá certo? A aplicação inteira. Só que os 10, eles não ficam visíveis para os clientes, tá certo? Só ficam visíveis aqueles que a gente declara. Por exemplo, objeto cliente. Então, eu instancio ele na rede e digo, ó, objeto cliente, o nome vai ser cliente e API, um exemplo. Então, todos os clientes conseguem visualizar ele como cliente API, mas no servidor ele tem o nome do cliente. E os outros não. Os outros não, se não faz, ele não consegue ser visível, tá certo? Então, esse processo de manipulação, né? De uma ponta a ponta, é o que o JSON, ele faz. E onde é que jQuery na história? JQuery na história, porque justamente a manipulação dos elementos vai depender dessa instância que a gente vai puxar. O que vocês vão ver quando a gente começar a implementar agora. Aí eu trouxe o jQuery baseado em duas etapas. Uma etapa de sintaxe, que é a sintaxe básica, que a gente define quais são os elementos, tá certo? De declaração, distância, de recuperação da informação. E os seletores, que são os comandos que a gente seleciona e faz essa integração diretamente com o HTML. Então, o jQuery na história, na história, na história, o jQuery, digamos assim, o objetivo principal dele, a gente entra na aula aí, né? Junto com o JSON, é possibilitar que justamente a gente consiga fazer esse armazenamento e essa transferência de dados, tá certo? Tanto de JavaScript para JavaScript, como de JavaScript para HTML. Entre o cliente e o servidor. Então, para isso, o JSON, ele faz esse encapsulamento dos dados, tá certo? Via objetos, então, você puxa objetos. Acho que todo mundo aqui também já ouviu falar no jargão que a gente usa, chamado consumo de API, né? É muito como hoje em dia você tem um Docker, você tem um container. E a gente escuta muito falar, ó, aquela aplicação, ela consome API X, né? Aquela aplicação consome API Y, né? E, às vezes, na cabeça do programador fica muito, fica muito, assim, obscuro, né? O que é que é consumir uma API, exatamente? Consumir uma API é você puxar os dados que o servidor, ele apresenta para você. Então, pega um exemplo aqui da aplicação bancária. Qualquer banco que a gente tem hoje no mercado. O banco, ele tem um servidor, o servidor, ele tem aplicativos. Sei lá, se você tem um iPhone, você instala o iOS. Se você tem um Android, você instala o aplicativo, né? Na agência, tem um caixa pronto que roda um sistema operacional que roda aquele software transações, tá entendendo? Então, para cada, digamos, dispositivo desse, você tem um aplicativo para aquela plataforma e vai consumir aqueles dados de autenticação, de manipulação, de transações que o banco, ele autoriza. Então, para isso, o servidor do banco, ele já disponibiliza para cada dispositivo um padrão de acesso. Esse padrão de acesso, ele é seguido por todos os dispositivos. independente do sistema operacional que você usa. Então, esse processo, como a gente tinha falado, ele é convertido de objeto. Porque o objeto, na verdade, ele vai depender da plataforma. Ele vai depender do sistema operacional, tá certo? Ele tem que ser consumido independente da portabilidade que você estabeleça. E para isso, não é necessário fazer phasing, né? Acho que todo mundo lembra o que é com phasing, né? Objeto, por si só, ele já é texto, tá certo? O HTML, ele é texto. O JavaScript, ele é texto. A não ser que você vá para manipulação aritmética, ou manipulação lógica. Aí sim, você converte para outro tipo de dados. Então, como é que o JSON, ele faz esse armazenamento direto? Ele faz esse armazenamento direto a partir de duas etapas, tá certo? Uma etapa chamada etapa cliente, que é a etapa que você vai definir, assim, a estrutura para que você consuma aquele processo. E outra etapa que é a etapa servidor, que você vai apresentar o objeto para que os clientes consumam, né? Nesse slide aí que vocês estão vendo, tem aí, no caso, os dois exemplos que eu vou explicar para que vocês entendam, certo? Só que, nesse caso, como eu estou usando só minha máquina, a minha própria máquina vai ser cliente, minha própria máquina vai ser servidor. Mas ele dá uma noção real do que é que vocês podem fazer, certo? Mas você vai entender, Vitor, realmente está confuso quando eu começar a explicar a lógica, certo? Vou pedir que todo mundo aí abra o VS Code, todo mundo crie um novo documento aí. Beleza. Vou aqui abrir uma parte, certo? Uma mesa eu vou chamar aqui, na verdade, já tem slide 9. Eu vou apagar essa minha parte, slide 9, que eu vou criá-la novamente, certo? Um minuto. Mas eu vou apagar esses dois exemplos que tem aqui, vou só deixar a parte do jeito que está. Open folder, né? Mesa. Slide 9 e abrir. Pronto. Vou criar um novo códigozinho aí. Eu vou chamar exemplo. 01.html, certo? Vou pegar um código aqui. Eu vou puxar para cá para vocês olharem. E aqui, como é que vai funcionar? Uma coisa que é interessante para todo mundo entender, é o seguinte, né? Que, independente se você está utilizando HTML5, independente se você não esteja utilizando HTML5, certo? Essa instância vai ter que ser feita por ambas as partes. Tanta parte do cliente, tanta parte do servidor, certo? E isso significa dizer que, nesse caso aí, o objeto vai ser hospedado no servidor, certo? E ele vai com o pendente... E aí, que você está utilizando HTML5, certo? E eu vou clicar aqui... Todo mundo lembra como é que é o objeto, né? E eu vou criar um objeto chamado pessoa, certo? Objeto de pessoa Ele vai ter aí dois atributos Qual é o nome de Tiago? Porque eu peguei o slide de Tiago Mas eu vou botar meu nome aqui Saúl Vígula Minindade aqui Quando eu botar o ponto e vígula A declaração do objeto está encerrada Beleza? Todo mundo consegue ver aí? Todos conseguem ver aí? Sim, né? Beleza Bom Aí como é que funciona o JSON nessa história? Tá certo? O lado servidor A gente precisa criar um objeto E esse objeto ele precisa ser Digamos assim Apresentado para que ele possa ser consumido Para que posteriormente Você se for utilizar um jQuery Você manipula e você chama aquele objeto Para que justamente Os clientes eles consigam Instanciar Que é o que a gente chama de notação Esse processo Então para o lado servidor Eu vou criar um objeto chamado Meu JSON Certo? Vá Ainda dentro aqui de script Lembre-se que aqui É objeto pessoal Veja o que o script começa aqui E o script termina aqui É É objeto pessoa Então eu vou criar um objeto chamado meu JSON Ele vai receber aí o tipo JSON Quando eu botar o tipo JSON O próprio compilador Ele já vai entender Que você vai instanciar uma persistência O que é que significa essa persistência? A persistência é um objeto Que vai ser público Para qualquer pessoa visualizar Certo? A pessoa quando eu falo Tanto servidores Quanto na rede Quanto os protocolos Quantos clientes Por aí vai Certo? Quando eu boto o ponto Ele vai dar Para que você faça duas Operações que são básicas O phaser Que é quando eu pego Um dado Que ele vem Um protocolo No caso HTTP Ele pega toda a informação Daquele protocolo E converte em texto Para que o objeto armazene O string file Que na verdade É eu declarar aquele objeto Como ele sendo Por quê? Porque a gente pode pegar Alguns tipos de informação Que estão no sistema operacional Que estão na aplicação Que estão na IDE Que não necessariamente Elas sejam texto Mas que posteriormente Elas vão pesar ser texto Por que você fala Da planta em texto? Porque todo o trato Da internet Certo? Ele é texto Então O que aquele que é não O reconhecimento A concatenação A autenticação Certo? A integração O que quer que seja Tem que ser via texto Tem que ser via texto? Por isso que a gente usa Essa Que eu chamar String file Então eu vou botar aqui O string file E eu vou tornar O objeto pessoa Que eu criei antes Estou vendo ali O pessoa Estou tornando aí Ele Toda a informação No caso nome Os atributos nome E idade Que estão dentro da série Para que eles sejam Instanciados Como string No objeto Meu JSON São quatro sintaxes Desse comando aqui Esse objeto Meu JSON Certo? Ele é um novo objeto Que ele vai receber Todas as informações De pessoas Convertidas Em string A partir De um encapsulamento Que ele vai ser Acho que ficou claro Para todo mundo aí E para que Que se faz isso? Porque podem haver aí Padrões de texto Padrões de conversão Internacionais Que utilizam Sei lá Aspectos diferentes Você tem A cabela Você tem O TF8 Você tem Os 96.000 Você tem Os padrões orientais Que o pessoal usa O lado oriental Médio Que também pega Os padrões de texto Que são um pouco diferentes Entre as perspectivas Como é celular Do servidor Eu não estou Cepando nenhum IP Nenhum URL Nenhum tipo De ponto a ponto Que é o socket Socket é quando Você faz uma ligação Ponto a ponto Via código Então eu vou usar Esse armazenamento Local Então Como o próprio nome Já fala Eu boto o local Storage Para eu botar o ponto Ele já vai dar Algumas opções Aí No caso Eu vou limpar Esse clear Aí é para você limpar Todas as instâncias Que existem O getItem É para você pegar Um objeto Um nome Que você criou De um objeto Que você já tem Já tem criado anteriormente E você definir Um nome para ele Para que ele possa ser Visualizado na rede Tá certo O que No caso Você pode passar Alguma chave Para que depois Ela possa ser consultada Enfim Então Storage Ele é um De manipulador Objeto Dentro Todo lado Do saidor Tá certo Caso alguém For tendo dúvidas Vocês vão perguntando Eu vou Trocar na tela Então Não getItem É set Na verdade Eu estou setando Botei o setItem E observem aqui Que no slide Eu mudo o nome Do objeto Eu boto Test JSON Observe Que ele Trai Aspa Dupla Que a Terra É o nome Que ele vai ser Apresentado Ele vai ser publicado No servidor Então qualquer cliente Vai enxergar Test JSON E não Pessoa E não Meu JSON E sim Test JSON E esse nome Ele vai ser Atribuído Para que objeto Objeto JSON E esse objeto JSON É uma conversão De string De quem? De pessoa Tranquilo Pessoal Todo mundo consegue Ver aí Essa lógica Todo mundo está Escutando o show De Liz Também Ou não Acho que sim Sim Pois é A bichinha é Porque ela acordou Agora aqui Estava tomando Uma madeira Mas todo mundo Entendeu esse código Aqui Do lado Servidor Joia Irmã Deu certo Conseguiu Meu direitinho Aqui E Jason Pessoa Perfeitamente Certo? Vap Vou Assistência Que é Você conseguir A transição O tráfico De informação Pela internet No caso Você vai consumir O javascript O html Via Protocolos Nesse caso Aqui eu estou fazendo Essa simulação Para que justamente Vocês tenham uma visão De como é que Esse consumo É feito Para depois A gente fazer Uma manipulação Como exemplo Então eu criei Um objeto pessoa Certo? Aqui está sendo Lado servidor Porque eu estou Com uma máquina só Não estou fazendo Em rede Se eu quisesse Eu poderia Setar aqui Um url Storage Um public storage Ou qualquer outra Origem Aqui eu poderia Pôr um ip Aqui eu poderia Pôr um url A gente pode fazer Um segundo momento Por exemplo E meu json Vai ser esse nome Desse objeto Aqui Vá Meu json Outro objeto Ele recebe Aí A conversão Dos dados De pessoa Para string Json Pessoa Certo? Então meu json Ele é O objeto Pessoa Convertido O tráfego Via jquery Via json Via jtp Para javascript Como é no navegador O navegador Usa html Usa htp Tem que ser texto Certo? E aqui eu estou Apresentando ele Para o servidor Local storage Certo? Set item Ou seja Armazenamento local Estou setando um novo item Test de json Tá certo? Encapsulado Então Isso aqui É um encapsulamento Vocês prestaram atenção Esse carinha aqui Na verdade é quem? É esse Vocês conseguem Ver isso aí Só que a diferença É que você tem um nome Diferente Né? Calma, calma Eu acho que é o blackboard Aqui está com centímetro Mega E agora? Todo mundo vê aí Pois é Tá 120 mega Aqui Acho que todo mundo vê aí Né? Certo Pois é Mas todo mundo vê agora Né? Beleza E De novo Certo? E aqui no caso Eu botei esse nome Test de json Para desse tipo Porque vai ser Do objeto pessoa Certo? Para o lado cliente Como é que a gente faz? Mesma coisa Só que aqui Eu vou criar um novo objeto Que eu vou instanciar Esse objeto Test de json Que eu setei no servidor Aí tem um porém No servidor Eu estou setando Estão vendo aí? Set item No cliente Eu vou pegar Então tem essa diferença Do get Certo? Então eu vou criar um objeto Chamado texto Até porque você tem que Distanciar no cliente O que é que é distanciar Eu vou simular Vou espelhar Vou criar uma cópia Né? Daquele objeto No cliente Por isso que Os programadores Usam o nome Consumo Eu estou consumindo Naquela API Eu estou Copiando naquela API E usando ela ali De maneira simulada Tá certo? Então eu vou criar Um objeto Chamado texto O texto vai receber Um armazenamento Do meu local Ele está puxando Para instanciar No caso Ele não vai ser Set item Vai ser Can get item E aí eu puxo Pelo nome Que está declarado Na rede Que no caso Vai ser Quem aí Test JSON Certo? Não mandei visualiza Né? Isso aí Beleza? Aqui eu vou criar Um outro objeto Aqui ele puxou Né? Só que ainda está Só que eu vou ter Que desconverter Da texto Para ter De texto De ttp Para passar Para string Para ser manipulado Então Vou fazer o processo Inverto Do string file Vou fazer o phase Né? O phase Ele é o processo Inverto Do string file Porque String file Ele converte Para texto Para que o protocolo Ele faça Essa transição E o phase Ele faz A descriptografia Né? Seria mesmo Descriptografia Descriptografia Não necessariamente Seria isso Mas a desconversão De texto De ttp No caso Protocolo Para texto De string De manipulação Da aplicação Certo? Eu vou criar Um novo objeto Chamado Objeto Chamado Objeto Né? Vem aqui Recebe JSON Ponto Aqui eu uso o phase O processo Inverto Do string file Né? Agora eu boto Quem aqui Texto Certo? Porque eu deixo Ele Segura Get item De quem De texto JSON Para que Tem feito Então Encapsulamento Certo? Você vai Converte Seta Na internet O Desconverter E aqui A gente A linha Vem sim Confirma Ele puxa o nome Então Como está Como objeto Só eu botar O nome Objeto Ele já Puxa os atributos Quando eu Botar o nome Calma 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 Já estou vendo Aqui Está travado E agora Ele travou Beleza Então Só eu botar O objeto O Pimer Aqui Botar o objeto Já puxa os atributos Olha Está vendo Aí Idade Né? Nome Enfim Nosso exemplo Aqui Eu boto O nome Objeto Ponto Nome E Aqui Mais A concatenação Né? Um espaço Aqui Que eu vou botar Outra barra N Certo? Para quebrar A minha Mais Objeto Ponto Acho que eu botei Idade Não é? Foi lá Isso Objeto Ponto Idade Ó Tranquilo Tranquilo Pessoal Deixa eu criar Só a minha tela Aqui Para vocês Terminarem de escrever Tudo certinho Aí Todo mundo conseguiu Entender Essa lógica Aqui Aqui É a parte Servidor E aqui É a parte O que Criou um objeto Pessoa Esse objeto Pessoa É dependente Esses dois códigos Tá certo? Só que aqui Eu vou Setá-lo Como string Para que ele possa Ser encapsulado No protocolo De read Para qualquer Navegador Certo? Geralmente O jQuery No caso Quando ele Consuma O jQuery É porque Independente O navegador Se chama Para assinar Ele vai ter Que consumir Daquela forma Então rodar Não rodou Deixa eu tentar Rodar Então Victor Vamos lá Deixa eu ver Se não estou esquecendo De nada Aqui Deixa eu ver Se não esqueci De nada Vamos ver Vamos ver Certo? Body script A pessoa Me diz 1 E faz Peraí Olha o que foi O erro Olha o nome Do objeto Exato Aí não roda Não roda Não roda Agora Deixa eu fazer Essa roda Agora vai Vamos dar X5 Ok? Ó Agora foi Não Normal Aqui Vocês travaram A imagem De vocês Todo mundo Vem minha tela Ó Mouse mexendo Peraí 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 O erro Tá aqui Ó Que eu esqueci Eu botei Meu json Aqui Ó Tava sem ser Meu json Porque o objeto De cima Né Vou dar Um f5 Aqui Ó Aí aparece Confirmo lá Tá vendo? Acho que Todo mundo Vê aí Né Exatamente Tá puxando Json Objeto Muito bem Vitor Exatamente Isso Exatamente Cara Perfeito É como se Tivesse puxando O material Dentro de um pote Que tava fechado Exatamente Isso E mais uma vez Né Então Aqui Ele sete String File Seta Pra apresentar Então Ele consome Esse objeto Ó Tão vendo Aqui É tanto Que do lado Cliente Ó Ele pega Quem Ó Tão vendo Aqui Ele pega O teste JSON Uh Pra que a gente Faz isso Por segurança Questão de segurança De software Capsulamento Tanto pra JSON Quanto pra JQuery É uma forma Da gente Criptografar A aplicação Pra evitar Hackers E evitar Invasões Entendeu Então na verdade Não é uma criptografia É uma estratégia Uma boa Pra programação Isso aqui Então No lado Servidor Eu faço SetItem E no lado Cliente Eu faço GetItem Certo O objeto Pessoa Ele tá encapsulado Com TestJSON Ele vai Com o String File Pra que ele Possa converter As strings De objetos Pra texto Dentro do protocolo Certo E aqui Ele faz o processo Inverso Ele faz um Failure Ele pega o que vem De texto Do protocolo E converte Pra objeto Pra que objeto Pegue o string Por que ele faz isso? Porque esse phaser Ele vai converter Pra esse padrão Que tá aqui Que é o E-Coding Vocês tão vendo aí Minha tela No mouse Onde é que tá Eu tô com TF8 Se tiver aqui ISO 96000 Ele converte automaticamente Pra ISO 96000 Acho que ficou claro Pra todo mundo aí Alguém que Não conseguiu rodar Alguém tá Com algum dúvida Em relação a isso aí Alguém tem alguma pergunta O que é mais aí? Hermano, Rodô Fabrício Elaine Rodô Priscila Victor Vicente Pedro Tudo certinho, né? Joia Show de bola Massa, cara Show de bola Pronto Pronto Então quando a gente faz O jQuery Certo? Deixa eu só mudar aqui É... A JSON Ele é uma persistência Que a gente vai usar Pra qualquer Todas as partes Da aplicação Então o jQuery Ele faz essa mesma Sintaxe Só que a diferença É que ele faz A parte Que vem aqui Antes daqui Ó Sempre a gente Implementa isso aqui Quando a gente Define toda a estrutura De jQuery Certo? Nesse caso aqui O jQuery Ele tem Uma estrutura Que é um pouco Diferente Porque Ele... O objetivo principal Dele Não é Estabelecer que o código Ele fique legivo Pra que o programador Qualquer pessoa Que tiver acesso A aplicação Implementa de maneira Direta Pelo contrário É tornar a aplicação Ela mais Simples Tá certo? No sentido Que você vai Manipar Ou resumir Ou enxugar código Comparado aí A outras Tecnologias Comparado a outras Aplicações Que a gente tem No nosso dia a dia Certo? É... O que eu ia falar Vem agora A questão Da portabilidade Né? Independente Do navegador Que você use Certo? Independente Do sistema operacional Ele vai ter que rodar O mesmo código Do mesmo jeito Que é algo Que não é muito comum Hoje Pra aplicações Mais antigas Né? Não sei se alguém É gente De um sistema De algum site De alguma Empresa De uma universidade E se você acessar Pelo celular Ele fica tudo Desconfigurado Né? Você tem que Dar a tela Diminuir a tela Né? Porque justamente Não há Um controle de notação Pro software Então ele está De acordo Com o padrão Do navegador E não de acordo Com o padrão De persistência Que você estabelece Entendeu? Então hoje Está em desuso A gente não desenvolve Mais aplicação Dessa forma Aí E outra coisa Também É pra que a gente Enxugue código fonte Certo? A gente consegue Realizar Muitas tarefas De maneira mais simples De maneira mais simples A manipulação Do código De maneira mais simples Comparado Por exemplo A linguagem Que você faz Tudo Digamos assim A grosso modo Certo? Sem encapsulamento Sem nenhuma Dessas abordagens Então tem alguns recursos Que jQuery Auxiliria Para o javascript Nessa visão Da manipulação Do texto Primeiro A manipulação No HTML Eu já tenho falado A manipulação Do CSS Está certo? Supondo Eu vou dar um exemplo Bem simples Exemplo simples Para que todo mundo Entenda O que seria Essa manipulação Aqui Vamos supor Que você Escrever um sistema Nesse sistema Ele vai ter usuários E esses usuários Vão ter permissões Então vamos supor Que você tem um usuário Admin O usuário Admin É aquele cara Quando ele loga Ele tem acesso A todos os botões De aplicação Certo? E vamos supor Que esse usuário Admin Ele tem acesso A dez botões Que são dez Dez features Dez funcionalidades Então quando o Admin Ele loga Naturalmente O sistema Ele vai dar acesso A tudo Então todos os botões Ficam visíveis Um exemplo Mas vamos supor Que você tem um segundo usuário Que é um usuário Um usuário nível Certo? Que o cara só tem acesso Ao básico Então mesmo que os botões Estejam todos Estanciados Estejam todos Acessíveis Quando esse usuário Nível 1 Ele logar na aplicação Ele não vai poder Ter acesso aos botões O que a gente faz É muito simples Todos os demais As demais features Você cria lá Um grupo Certo? Com o seu subgrupo De regras Que você deixa Os botões invisíveis Vocês estão entendendo? Então tipo assim Eu vou criar Para cada usuário Quais são os objetos Que ele acessa Você criar para cada usuário Quais são os elementos HTML Que ele pode ou não Visualizar Quais são as regras Que ele pode acessar Então Toda essa manipulação De interface Para que você não crie O replique O copie Codes Para cada Ah, vou criar 5 usuários Para cada usuário Eu vou fazer separadamente O mesmo codo Então vou fazer um codo Diferente Não Você faz o mesmo codo Ali Certo? E dentro Do if É muito simples Você consegue deixar Visible Ou invisible Certo? Visible Contro Visible Contro Contro Então vai depender Da sintaxe Que você adote Certo? E esses elementos Eles podem ser manipulados Efeitos e animações E aí vai Então por que a gente Aprende JQuery Procure Muitos As grandes empresas Do mundo Usam JQuery Nos seus sistemas Google Microsoft IBM Netflix Porque justamente Possibilita que Os softwares Eles se adaptem Aos dispositivos Dos usuários Não Não é Que isso Seja defasado Vitor É Ele hoje Tá como se fosse Ele tá muito restrito Certo? A um API Apenas de integração Cara Sendo bem sincero Não sei nem se Vivi tá falando isso Mas assim Ele O próprio JQuery Substituiu esse JSON Entendeu? Porque o JSON Ele deixava a aplicação Muito pesada Porque a JavaScript Tá a veia, né? JSON é JavaScript Se você implementar A aplicação toda De JSON É Pode preparar a memória Para o seu computador Porque quando você Consumir via navegador Son no Chrome O cara tá lascado Tem que botar 8GB De RAM só pro Chrome E Pra evitar A aplicação Ficar muito pesada A pessoa justamente Não é que migrou A pessoa estendeu O JQuery Porque justamente Porque justamente Eu não vou manipular Apenas JavaScript O Javascript O código que eu falo No Javascript Ele vai manipular O HTML Porque o HTML É mais leve Então até o tráfego É mais rápido Mas no final Mas no final O Javascript E HTML Não vai virar string Não vai virar texto Pra ir pro protocolo HTTP Vai No tráfego da rede Via Porta 80 Http Tudo é texto Mas quando chega Na tua máquina Cara É diferente Porque o Javascript Ele vai consumir A partir de um JVM Via navegador Vamos falar assim E O HTML Não O HTML Ele é decodificado Via Http Na aplicação Então É muito rápido É como eu tô falando Estratégia de consumo De memória Estratégia de tráfego Internante Estratégia de velocidade De desempenho Também Por isso que o pessoal Fez essa Essa abordagem Vocês vão entender agora Então como é que a gente Adiciona JQuery Nas páginas web Da gente Existem duas formas básicas Pra que a gente Possa fazer Primeira delas É baixar na biblioteca JQuery Em jQuery Pronto Ponto Com Existe o instalador Do JQuery Que você instala O JQuery E ele vai lá Reconhecer todas as Libs Do JQuery Naturalmente E existe o JQuery A partir de um CDN O que é CDN? CDN é uma rede De fornecimento De conteúdo Ou seja São todas as instâncias Todos os elementos Todas as partes visuais De interface Que as grandes empresas Elas disponibilizam Não entendi aí Só um ponto aí Beleza Só um minuto Mas vocês me escutam Acho que todo mundo Me escuta Como eu estava falando Certo? A gente pode utilizar Instalar o JQuery Baixando na biblioteca De JQuery De JQuery De JQuery .com Beleza Ou utilizando Em uma CDN CDN é uma rede De fornecimento De conteúdo Que a gente vai consumir Todos os elementos Grátis Todos os padrões De resolução De tela E estabilização De interface E padrões De consumo De API Para outras Porque as grandes Empresas já fornecem Como por exemplo O Google Eu vou abrir aqui Meu navegador Para mostrar a vocês Aqui o site JQuery .com Peça aí Que todo mundo Entra aí No seu Observe aí Que ele tem a versão De download Que ele faz aqui Certo? Se vocês clicarem Aqui ele vai fazer O download No meu caso Aqui faz Porque é O Windows Ele A instala Automaticamento Certo? Vou traduzir aqui Rapidinho Para vocês verem Ó O JQuery É esse aqui Ó O JQuery É nosso JQuery São De dados Estremes Tá certo? Que ele reconhece Que ele pode puxar Uma interface Observe aqui Que ele aparece Até aqui Ó Tá vendo aqui? Ou vocês podem Referenciar o CDN Deixa eu ver Se eu consigo Pegar um link CDN Aqui Com vocês Aqui é o site Do JQuery Ó Como vocês estão vendo Aqui Deixa eu abrir O Google Aqui Acho que Se eu botar O do Google JQuery CDN Ó Já faz uma rede Fornecimento Gratuito Deixa eu ver Se eu consigo O link Aqui Para mostrar A vocês Tá aqui Ó Hosted Libraries Google Developers Biblioteca Ó A biblioteca Do Google Que é Essa daqui Deixa eu colar Aqui Porque a gente Pode testar Essa A gente Está lá Certo? Vocês vão entender Já já Quando eu colar Aqui Aliás É melhor colar O link Todo mundo Copia Dele Já Direciona Automático Exatamente Ver se vocês Conseguem acessar Esse site Que eu colei Todo mundo Consegue Acessar Esse Developers .com Beleza Beleza Bom Então é isso Aqui O S2 De JQuery Não tem Muito Isso É a biblioteca Só que a biblioteca Já Meio que Já pré-pronta Do Google Né Ó A biblioteca É padrão Ele tem a biblioteca Do Ajax Também Certo Tem a biblioteca Do J3 .js São várias APIs Vários Libs De Javascript E vocês podem Puxar diretamente Agora sim Cá entre a gente Certo pessoal Tem que ter cuidado Com essas URLs Aqui Por que Porque se mudar Essa versão Aqui ó Aqui tá 1.4.5 Se você Implantar um sistema Implementar um sistema E puxar isso aqui E puxar isso aqui Com o link Se o Fornecedor No caso CDN Da versão Você já perde a funcionalidade Acho que todo mundo Entendeu aí Então a lib Já deixa de puxar Automaticamente Já deixa de distanciar Entenderam Então por exemplo Posso puxar um conjunto De libis De CSS Aqui é pra mobile É um jQuery mobile Automaticamente Já puxar as libis De CSS E que eu já puxo Livis de JS Ambos Na 1.4.5 Certo? Então vai variar De acordo com cada tipo De distância A gente vai fazer o seguinte Como eu comecei a aula 20 e 25 minutos depois Geralmente a gente faz Nossa pausa aí 8.25 8.30 Vou deixar pra fazer hoje 8.50 Certo? Que é justamente Os 20 minutos De diferença Então dá pra gente fazer aí Pelo menos Os dois primeiros exemplos De jQuery Pra poder fazer Intervalo de vocês Beleza? Geralmente a gente faz Intervalo aí Perto de 8.30 Quando eu começo Certo de 10 Acho que todo mundo Me escuta, né? Beleza Beleza Tranquilo? Estou só no libraries, né? Libraries Aqui a gente pode puxar Eu baixei um jQuery Existem duas versões Inclusive Essa que está no slide Está desatualizada Está certo A mais atualizada Essa daqui Que está Nessa daqui Então quando vocês Ferem puxar agora Vocês podem puxar Dessa daqui Se não quiser instalar Certo? São arquivos javascript Simples Referenciados na tag script Então porém Porém o jQuery Como ele é um API Que você instancia Que você puxa Tem que ficar dentro Do cabeçalho Cuidado Pelo amor de Deus Que é questão de prova Certo? Não é dentro do script Dentro do escopo Não é aqui Aqui é script Dentro do body Estou vendo o body aqui Quando a gente puxa Uma instância De jQuery De um cdn Ele fica aqui Olha Aqui abaixo do macro Abaixo do title E tem que ficar dentro Do cabeçalho Você está puxando As APIs Quando você puxa Daí Aí sim Ele vai reconhecer Aqui embaixo Tranquilo? Fica no head Fica assim Vamos para o nosso Primeiro exemplo Nesse exemplo Conserve que o script Se encontra No mesmo diretório Da página É aqui Quando você faz O download Como eu cliquei aqui Aí já tem outra coisa Por exemplo Se eu clicar aqui Deixa eu tentar acessar Aqui para mostrar Para vocês Se quiser usar Assim Vai aparecer Isso aqui Deixa eu ver Como é que eu saio Isso aqui E me se eu lembro Como é que saio No Chrome OK Aqui Solve a página Com Olha Já Já E já Deu o nome Ponto JS Vou salvar Aqui dentro Da minha pastinha JQuery Ponto Min Bar Ponto JS Ou fizer Elon Aqui aqui eu vou voltar e aqui script source jcredit.mini.js.script se eu não quiser pôr referência no meu index eu puxo o link diretamente assim acho que todo mundo vê aí aqui é quando eu faço via paixão local eu faço o download que não acabei de fazer entro no cdn e faço o download normalmente e aqui é quando eu puxo via url, tá vendo aqui que tá o http url, então tem a vantagem e a desvantagem se você deixar local ele não atualiza você vai ter que fazer atualização manual se você deixar online ele atualiza sempre, mas corre o risco da tua aplicação ela não puxar caso mude uma versão e você não atualizar o código não varia de dados em cada programador então rapidinho aí pra gente encerrar essa primeira parte da aula vamos para a nossa sintaxe jquery certo então com jquery a gente pode selecionar os elementos html e executações nele aí que tem um truque que é bem legal que é a graça do jquery o javascript manipula o elemento html a partir de uma referência que é desse dólar aqui peraí que eu vou calma vou compartilhar e aí voltou a tela então como eu estava falando o jquery tem uma estratégia que ele manipula o html a partir desse cifrão aqui não é nem cola o cifrão esse cifrão ele é o seletor da ação que você faz com o elemento do html o que é que significa isso lembre-se que quando a gente bota um objeto aqui no javascript sei lá vou pegar esse exemplo aqui se eu botar o objeto ponto observe que vai aparecer vários comportamentos concordam? todo mundo veja tanto os atributos quanto os comportamentos que o objeto pode ser certo no html isso não existe não sei se vocês lembram porque html ele não é linguagem de programação ele é linguagem de marcação certo só que com o jquery o jquery é a galera que você declarando aquele elemento ponto html aquele elemento ponto html agora ele absorve comportamentos então é uma diferença muito gritante você manipular o elemento html no braço mesmo certo enfim criando ou apagando via javascript ou comportamentos quando a gente fizer o primeiro exemplo né então assim tá aqui esse cifrão ponto ação do elemento esse seletor no caso esse é o elemento que você vai definir certo então ele acessa o jquery ele identifica o elemento que vai ser manipulado e a ação que você vai executar naquele elemento que vai ser javascript então aqui a gente tem alguns exemplos comportamentos que cada elemento da html ele desenvolve certo por exemplo se eu botar aqui o cifrão aqui e o elemento ele vai ser o pzinho todo mundo lembra o que é que significa esse p aqui esse elemento htmlp ele é o elemento parágrafo né então para o elemento p que esse parágrafo certo ponto hide hide significa esconder em inglês né então esconde o elemento p então simplesmente ele desaparece ele fica escondido né esse ponto teste quando você estabelece uma classe para vários elementos então todos os elementos que tem aquela classe eles vão se esconder por exemplo se eu criar um p e dentro da da criação do p peraí calma e agora voltou a imagem e sim né beleza acho que todo mundo aí agora vê minha meu slide né beleza então novamente certo depois essa meu blackboard hoje está difícil então o seletorzinho ó o cifrão certo o p vai ser de parágrafo né e observe aqui que eu botei um ponto hide ou seja ele esconde né o ponto teste vai ser a classe então todos os elementos HTML que tiverem classe recebe teste automaticamente você aliás automaticamente vão resolver desempenhar esse comportamento certo e aqui é com o id teste né então aqui todo mundo que tiver o id na verdade só o que tiver o id teste tem que ser igual ele vai esconder acho que todo mundo entendeu a lógica de jQuery aí né o HTML ele não tem comportamentos mas quando eu puxo as libis esses libis possibilitam que a gente atribua comportamentos para os elementos naturalmente meio que induz o elemento ele digamos assim ele ser manipulado de acordo com o tipo de ação que você implementa no JavaScript vocês não sabem como isso aqui é a mão na roda então vamos ver aí nosso primeiro exemplo né no caso o evento ready para o seletor document vocês vão entender agora certo o evento ready né ele é associado ao seletor document evite que o código query seja executado antes do carregamento do documento HTML o que é que significa dizer sempre que a gente abrir uma página ou carregar uma página o cabeçalho é o primeiro elemento que vai ser lido certo então para que digamos assim quando você carregar a página o código já não seja executado automaticamente o jQuery ele tem uma estratégia que é a seguinte eu crio todos os elementos dentro dessa primitiva aqui certo no caso desse seletor aqui e esse seletor precisa sim precisa sim e esse seletor eu vou passar comparando o documento por quê? porque o documento é documento ponto todo documento como tudo que vai garantir que esse acesso ele seja feito então ponto read e esse function é uma função que você instancia o documento exato perfeito perfeito só que aí no PHP vocês criam uma var aqui a gente tem uma instância que é diferente é cuidado aqui a instância lá é variável certo por quê? porque aqui você não vai instanciar aliás você não vai instanciar a instância é você puxar a persistência via o CDN que você puxou lá do Google qualquer outra aplicação ou via próprio jQuery que você fez o download lá do jQuery ponto com para que você puxe para a tua aplicação também tá certo aí naturalmente tem as vantagens que as vantagens a vantagem é que na verdade você vai ter todo o controle em um bloco de código tá certo e as vantagens é que qualquer errinho por se estabelecer de escrita de digitação ele anula o método então muito comum às vezes alguém botar um P maiúsculo outra pessoa botar um P minúsculo programador usa P minúsculo programador usa P maiúsculo mas programador não usa P maiúsculo mas tem gente que usa qualquer erro minu de string de carapé vai empacar aí tua aplicação e vocês não vão conseguir rodar certo existe a forma suprimida que é essa esse seletor function eu não gosto eu sempre uso desse aqui para memorizar então recomendo todo mundo usa esse aqui também para memorizar a gente está passando como parâmetro não o elemento mas o documento então ele vai ler o documento inteiro certo então se a gente passar assim às vezes não se lembra a gente está associando apenas os métodos que estão dentro dessa função e aqui não a gente está passando como seletor o documento completo então todo mundo que estiver no documento que faz HTML naturalmente vai poder receber qualquer tipo de comportamento que você estabeleça a partir daquela manipulação certo então vamos lá fazer o primeiro exemplo de jQuery seletores eles permitem a manipulação dos elementos como eu também já tenho falado certo a partir de informações simples o seletor geralmente ele usa essas informações aqui ele usa o nome do elemento ele usa o ID ele usa o class o type e outros atributos que você estabeleça mas em tese geralmente o pessoal usa esses dois aqui certo porque você pode ter elementos que tem o mesmo nome mas você não tem elementos que tem o mesmo ID então às vezes os elementos eles precisam ser enxutos para que você não escreva ou reescreva o código ainda é mavia por exemplo aquele exemplo do administrador que o cara loga vamos supor que tem 10 botões lá e o usuário nível 1 ele não tem acesso a 9 você não vai botar todos os botões .ride de cada usuário diferente que você criar não todo mundo entra na class na class aquele tipo de usuário então quem tiver o class o botão que tiver o class automaticamente vai ficar .ride certo então o seletor ele é baseado no CSS certo cuidado porque não é uma sintaxe de criação é uma sintaxe instância o PHP usa criação e o JavaScript usa instância que todo mundo já fica tentando associar sintaxe com o PHP e o seletor ele começa como se fosse como eu também já tinha falta daqui já tem o nosso primeiro exemplo então vou aqui abrir meu VS Code se a tela travar se chame que eu volto para a tela certo recomendo que todo mundo faça a mesma coisa aí vou aqui criar só ver que já reconheceu só porque eu puxei tá vendo eu botei o jQuery.me na JS que eu na mesma parte né só que aqui tá a versão 3.3.1 nesse caso aqui eu vou ter que puxar a versão 3.5.1 tá vendo que já tá diferente do slide vou criar aqui um exemplo 0.2.hpml certo então h aqui m5 aqui dentro do cabeçalho ó vou botar aqui acima do title né um padrão que a gente sempre usa eu vou testar esse meu local aqui certo eu vou criar um script source que é a fonte né recebe deixa eu ver se já puxa eu queria que puxar só tomar ó ó ó tá vendo aí ó foi que apareceu aí já puxou o nome jquery.me.js que é o nome do arquivo que eu fiz o download eu vou clicar nele ó certo fecho aqui e aqui no script cuidado também porque aqui é uma tag apenas a instância do javascript do jquery eu não vou implementar aqui dentro você pode até implementar caso você é mais interessante que a gente crie outra tag pra implementar por quê? porque o html ele vai ver diferente ó jquery geralmente ele é implementado dentro do cabeçalho certo assim como muita gente implementa o html não o html ele vem dentro do barry que é uma segunda etapa que a gente vai fazer certo então tem essa diferença aí eu vou criar aqui um nube ainda dentro do cabeçalho certo eu vou criar o que eu citei lá bota o seletor aí pra ver se ele já reconhece bota o parênteses né ó tô vendo aí o que aparece na minha tela ó vê o que aparece na minha tela aí esse nome aí ó jquery tô vendo aí por quê? porque ele já reconheceu a sintaxe que eu puxei da minha faixa né lembre-se que eu boto document porque ele vai tudo que tiver dentro dessa função document ele vai manipular aliás ele vai atribuir comportamentos pra os elementos html que são jquery certo ponto aqui já apareceu as funções do jquery ó after ajax error ajax send por aí vai certo mate append olha o tanto que tem aqui eu vou botar o reading certo e aqui eu vou criar uma nova função que é uma função botão então não é uma função que é a função do document é uma função que é a função de clique pra quando eu clicar no elemento ele se esconder certo aí dentro do function só mencionou se não sobra parente aqui certo calma 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 aí vai ficar mais fácil aí pronto certo read.function aí eu vou fazer aqui com o botão né vou criar aqui um seletor pra botão botão não cria ainda botão eu vou criar aqui ó ó o botão aqui no html certo mas aqui eu já faz de conta eu já criei ele pra poder manipular no caso vai ser button pronto ó veja que já apareceu os comportamentos ó click clone close child né class create queue remove class por aí vai certo vou botar ponto clique ele vai chamar outra função aí que a função que é o hide né hide aqui eu vou dentro dessa função ele vai esconder o parágrafo certo nesse exemplo que eu eu também vou criar o parágrafo pra frente certo ponto hide deixa eu ver se não tá faltando nada aqui aqui eu vou finalizar a função aqui eu também vou finalizar esse código aqui alguém não entender esse código alguém tem alguma pergunta sobre esse primeiro código aqui todo mundo consegue entender que isso aqui é uma função né ó eu passo aqui em boot.click então ao clicar no botão ao clicar no nome cujo elemento é botão ele vai fazer o que? esconder quem? o parágrafo beleza pessoal todo mundo consegue entender aí? ou não? deixa eu todos calados aí deixa eu botar aqui pra ver aqui ó calma, vamos lá beleza deixa eu botar aqui pra você aqui ó clica nesse link aí Victor aliás, de sempre copiei isso aqui ó tá vendo essa URL copiei aqui e abriu uma nova aba ele abre aqui eu vim no Chrome salvar a página conseguiu o visualizar aí acho que é assim tranquilo e dê mais aí e dê mais aí tudo calado tudo entendeu posso seguir certeza né eu vou seguir ninguém falou nada vamos lá bom, então aqui eu fiz a parte do JavaScript só que falta a parte do HTML né cadê o botão e cadê o parágrafo que estão aqui ó são as duas manipulações que eu me proponho a fazer né aí eu passando aqui pra segunda parte do código observe que dentro do escopo certo deixa eu voltar aqui eu tenho aí alguns elementos HTML eu vou ter aqui um título do site né que tem aqui certo aqui tem dois parágrafos ó percebe que o parágrafo ele tá com o mesmo título certo Pzinho ó um parágrafo né aqui P de novo ó segundo parágrafo certo certo aqui eu vou criar o botão um botão aqui eu vou botar o nome ó clique aqui ó vou botar os parágrafos ó observe que o HTML ele tá dentro de body ó e o jQuery ele tá dentro de script tá dentro de HUD certo mais uma vez eu vou ter que documento pra ele reconhecer todos os elementos de quem no documento ó se eu tirar isso aqui ele não vai reconhecer quem tá aqui dentro documento inteiro na verdade então documento é o quem é o exemplo o 02.html então ele tá pronto pra ler a função no sentido de de processar os comportamentos então esse read.function é o que garante que todos os comportamentos dos elementos HTML vão funcionar normais tá certo aí aqui dentro do botão eu cliquei uma função ó aqui eu tô no elemento button que é esse aqui ó é um botão que eu tô criando HTML e aqui eu tô no elemento parágrafo que são esses dois aqui ó certo então selecionei botão e ao clicar em botão ó tô clicando no botão certo ele vai chamar essa função que é quem abriu uma função e o parágrafo vai ser o que escondido tranquilo pessoal alguém tem alguma pergunta todo mundo conseguiu digitar o código inteiro pra eu finalizar aqui a gente fazer nosso intervalinho de 15 minutos ou não alguém tem alguma pergunta não tem eu vou rodar certo se não tiver uma pergunta eu vou rodar vou abrir aqui minha tela pra ver se a gente tá me vendo bora vamos abrir exemplo 2 aqui ó deixa eu separar aqui pra eu vocês estão vendo quando eu clicar aqui ó é não ocultou né é na verdade eu acho que esse jQuery aqui deixa eu tentar puxar o seguinte vou tentar puxar a via HTTPS certo deixa eu botar o URL pra ver se ele puxa só um minuto aí é só a URL peraí que meu mouse pode funcionar aqui só um minuto é só um minuto calma calma agora foi faltou parência em rádio vamos lá faltou aí não rola aí não rola não rola não rola agora o Chrome e agora foi obrigado aí então tá certo não é o arquivo não até porque o arquivo eu baixei era o parênteses mesmo é verdade todo mundo viu aí rodando aqui ó ó ó ó ó ó vou clicar ó ele deixa os elementos ponto raio tranquilo vou botar aqui o código mais uma vez na tela pra todo mundo ver ó alguém tem alguma pergunta alguém tem alguma dúvida alguém quer falar alguma coisa fala alguma coisa já faz uma hora e meia que eu tô falando aqui já uma hora e meia não é uma hora e meia uma hora e meia quase né vocês querem que eu coloque o código aí pra vocês deixa eu colar ó tranquilo pessoal vamos fazer um intervalinho aí rapidinho 15 minutinhos pra gente voltar aqui tá o link do jQuery certo ó vou botar meu cronômetro aqui e vou fazer um intervalinho de 15 minutos pra vocês tomarem uma água e um café certo quando a gente voltar a gente pega até as 10 aí de lapada então volto já já tá joia só trocar a minha tela aqui tá joia tá joia tá joia tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto